É muito comum que diante de uma crise de ansiedade ou de um evento que acaba encadeando uma ansiedade maior em crianças e adolescentes, a gente observa sinais e sintomas físicos e até psicosomáticos, que seria dores de cabeça, sintomas gastrointestinais, tensão muscular, dor nas costas, são todas situações que envolvem uma exposição a uma tensão. Isso se dá principalmente pelo aceleramento que a ansiedade ocasiona. O que isso significa? A ansiedade vem com uma preocupação excessiva. A criança ou o adolescente deixa de estar conectado com o momento presente e começa a se preocupar com coisas que ainda podem vir a acontecer. Nesse processo, ocorre uma aceleração do pensamento e a criança começa a agir de acordo com esse aceleramento. E aí ele vai, acaba gerando sudorese, com gosto vermelho, falta de ar. Então o ideal seria tentar fazer com que essa criança possa se conectar de novo com aquilo agora. Isso começa a nos preocupar e chama a atenção para um transtorno de ansiedade. É quando começa a afetar a funcionalidade daquela pessoa. É sempre o fator do exagero, né? Do que excede. Então não é só aquele fio na barriga, aquela ansiedade em uma viagem. Mas a criança tem um nível de sofrimento atrelado a essa ansiedade. Pode ser considerado um transtorno mental e pode vir como comorbidade de alguns outros transtornos e doenças físicas mesmo. São as coisas bem observáveis, né? Que é o humor, como se tem uma pele mais vermelha, tremores, o frio na barriga, dores no estômago, tontura. Além das questões que são menos observáveis, que seria uma dificuldade de concentração, tensão muscular que acaba fazendo outras dores no corpo. Esses são os mais comuns. Quando a gente está falando da ansiedade na infância e adolescência, os tipos mais comuns são a ansiedade de separação, que é aquele medo e a preocupação excessiva quando é separada do ambiente familiar ou de casa. Temos também a ansiedade generalizada, que são preocupações excessivas com diversos temas e preocupação em perda de algum familiar, preocupação excessiva com a saúde, com a questão financeira da família. Além desses dois, temos também a ansiedade de antedisposição social, o que leva a criança a acabar evitando essas situações. Na tentativa de evitar as crises de ansiedade, a criança vai se isolando. E isso pode, sim, ocasionar uma depressão, uma baixa de autoestima e uma perda de contato com atividades que podem ser consideradas prazerosas. Então, pra gente saber a diferença de quando é uma preocupação comum, normal, não patológica, de uma ansiedade patológica, os pais, familiares, professores têm que estar atentos a esses sinais, quando eles começam a se exceder daquilo que é esperado pelo desenvolvimento da criança e o tempo de apresentação. Então, quando passa duas, quatro semanas, a gente já está falando de uma ansiedade. Quando começa a envolver um nível de sofrimento, aí também a gente já está mais no campo da ansiedade. O ideal é que os pais e criadores procurem sempre um profissional de saúde mental pra que eles possam ser orientados em relação a esses comportamentos dos filhos. Até pra tirar dúvida, e o profissional de saúde mental não vai auxiliar só em questão da criança, mas ele pode auxiliar também orientando os pais de como manejar situações em que alguma criança ou adolescente possa estar apresentando crise de ansiedade. Isso é essencial porque a ansiedade que não é tratada na infância pode acarretar uma perda de qualidade de vida e pode vir a desenvolver outros sintomas, outros sinais e até outros transtornos mentais ao longo da vida e até a vida adulta. O tratamento da ansiedade, ele pode se dar tanto por psicoterapia, combinada com o tratamento psicofarmacológico, então uso de medicações, como só a psicoterapia. Quando a gente está falando de ansiedade, nós não falamos de cura, nós falamos de aprender a lidar com esse sentimento. Então, é uma adaptação e a como reagir diante dessa sensação. Então, às vezes você perguntar pra criança o que está acontecendo, qual que é a preocupação que ela está tendo naquele momento, e sempre o pai, o cuidador, a mãe, vir como validando o tratamento que a criança está fazendo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu convido vocês a conhecerem o canal do Pequeno Príncipe, o YouTube, curte o vídeo e compartilhe com os seus amigos. E se inscrevam no canal!